Tem amores na vida que não são pra vida Esse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de ano fala que acabou E o nosso prazer infelizmente não vingou E apesar de não se comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer um pouco, eu tô bebendo Mesmo que você e me um foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos Vem com o Rodriguinho assim, vem A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Esse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de ano fala que acabou E o nosso prazer infelizmente não vingou E apesar de não se comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer um álcool que eu tô bebendo Mesmo que você e me um foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos Vem com o Rodriguinho assim, vem A maior saudade de todos os tempos Vem garotinho! A maior saudade de todos os tempos Vem com o Rodriguinho assim, vem A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Vem com o Rodriguinho assim, vem A maior saudade de todos os tempos Vem com o Rodriguinho assim, vem A maior saudade de todos os tempos Solta garotinho das teclas Eu já tentei de tudo pra tirar Você te fez Da minha vida Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro pole Na bebida Na bebida Sem nota Embriagado Embriagado Desiludido O som no talo Ouvido tá ciso Quando bate a saudade Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela E minha proteção de tela E tome cana aqui na minha goela Vontade Vontade de ligar Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana aqui na minha goela Vontade No erro Vem com o nosso assim Eu já pentei de tudo pra tirar Você te fez Da minha vida Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu vejo a sua foto, todo gole na bebida, na bebida, sem pensar Embriagado, desiludido, o sono tá louco, ouvindo o taciz Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela Em minha proteção de tela, e tome cana aqui na minha goela Vontade de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela, e tome cana aqui na minha goela Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a foto dela Em minha proteção de tela, e tome cana aqui na minha goela Vontade de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela, e tome cana aqui na minha goela A noite sonhar, no total de primavera O coral, vem com o Rodriguinho É de Carpina, Pernambuco, pra todo o Brasil, papão Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você, se referir Mas depois, você me amou, não foi E não deu valor, pro nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Vem ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Vem ficar com você Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você Queria tanto com você, se referir Mas depois, você me abandonou E não deu valor, pro nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar E fica com você Eu não quero mais pensar Agora que eu não quero mais pensar Agora que eu te esqueci Imagina se quer saber Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente Na sua mente Sem deixar você dormir E resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa Cadê aquela pessoa solteira E feliz Cadê aquela pessoa solteira e feliz Quando você correndo atrás Depois que a minha fila andou É sério que tu quer saber Aonde é que eu tô Aonde é que eu tô Fica tranquila Tranquila E eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente Sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente Sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente Sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente Sem deixar você dormir As minhas amigas Silva Prazeres Tamo chão misturado Detona sucesso Música 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 Por onde tu andas Que não vem Mas me vê No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Vou te amar 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 Pode chamar papazinho Quando vou procurar Vou te amar 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 Vou me chamar papazinho Quando você precisar Por onde tu andas Que não vem Quem mais me vê No mesmo lugar Espero por você Eu te acompanho Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Eu te acompanho Você vai Me mítº into melting Que não vem Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Onde que eu vá De bater a saudade Vem me procurar ort institute Alte Onde que eu vá Vou te amar Vou te amar Vou te amar Pode chamar papazinho quando for procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar papazinho quando for procurar É Rodriguinho ao vivo E essa vai a minha parceira Neide Dá um chão que estoura, Neide Valeu! Vamos para mim, galera, massa Um pouquinho Ao vivo Alô Arley Alô Jô Só que é só certo Estava tanto estranho quando ela apareceu Os olhos que fascinam logo estremecer Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz 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 Me diz o que ela segue nem fica pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Tu fala, não resiste, sou cabra da peste Apesar de morango aqui do Nordeste Apesar de colher As batatas da terra Com essa mulher eu vou até a guerra Sim, 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 sim Ai, amor Ai, 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 amor É amor, é amor Ai, 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 amor Ai, ai, amor Ai, amor Ai, amor Você só colheu o que você plantou Por isso que me falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Tu fala, não resiste, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até a guerra Ai, é amor, é amor, é amor Ai, é amor, é amor, é amor Rodriguinho Eita, sucesso, negão, agora eu te das pernas, né? Toma, galera, sucesso Amor, pique dos amantes, do brega Foi sucesso e é sucesso Vem com nós! Todo aquele sonho que eu sonhei Um mundo de amor tão bonito Ai, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora eu acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho 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 Chegas de tantas mentiras Chegas de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chegas de tantas mentiras Chegas de brincar com meu amor E eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou 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 Vamos embora o web Cezanetinho É pra tudo, garotinho É FWR Os amantes Juntos, misturados Pá Rodriguinho Vem com nós Todo aquele sonho Que eu sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora eu acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho 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 Chegas de tantas mentiras Chegas de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Acabou Chegas de tantas mentiras Chegas de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou 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 Alô amor Tô te ligando de um orelhão Tá um barulho, uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Mas eu tô louco pra te encontrar Depois da noite de aventuras Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando E acabei me apaixonando Meu amor Eu me rendo a você Pois estou amando Você deixou em mim uma saudade Conseguei te fazer paixão Você fez maravilhas loucuras No meu coração Um beijo Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tem mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Que é sucesso E a minha galera Márcia de Araçóia Aba Cacunhaé Nazareta Márcia Rodriquinho Alô amor Tô te ligando de um orelhão Dá um barulho Uma confusão Mas eu preciso tanto te falar Depois das seis Tô te esperando no mesmo lugar Mas eu estou louco pra te encontrar Pra uma noite de aventuras Fui eu que fiz amor por brincadeira E acabei me apaixonando Meu amor Eu me rendo a você Pois estou amando Você deixou em mim uma saudade Com seu jeito de fazer paixão Você fez maravilhas loucuras Em meu coração Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Tenho mais gente pra ligar Um beijo pra você Não posso demorar Tô numa ligação urbana Vem correndo me encontrar Oh, 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 oh Vem correndo me encontrar Oh, 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 oh Vem correndo me encontrar E a minha galera massa de Timbaú Babu é dos ares Alô, sim! Tamo junto misturado Quebra tudo, era o tio Vem correndo rio Alô, alô Talvez esteja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver Então a gente vai fugir pro mar Eu vou pedir pra namorar Você vai dizer que vai pensar Mas não me vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver Sem amor antigo pra esquecer Tenho teus amigos pra esconder E pode crer Que tudo vai dar certo Um éparo em huracá Sou pescador Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor 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 Talvez esteja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Uma abelinha vai fazer o mel Estrela da água vai cruzar o céu E o vento certo vai soprar no mar Pode crer que tudo vai dar certo Um éparo em huracá Sou pescador Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Morrendo de amor Ou não dá pra viver nessa vida E o sucesso... E a sucesso a gente toca Repertório mais atualizado De toda a região Eu confiei em ti E me entreguei, mas nunca imaginei Que me traia tão fácil assim Não teve pena, nem consideração Ao meu coração Nem que eu chore um oceano Eu não volto mais não É consideração Vai tomar vergonha e vê se tu cresce Não quero criança, quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Vai tomar vergonha e vê se tu cresce O meu coração, ele não te merece Me faz um favor, vê se desaparece Oh 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 Que me traia tão fácil assim, não teve pena Nem consideração ao meu coração Nem que eu chore um oceano Eu não volto mais não, é consideração Pô, vai tomar vergonha e vê se tu cresce Não quero criança, quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Pô, vai tomar vergonha e vê se tu cresce O meu coração, ele não te merece Me faz um favor, vê se te desaparece Pô, vai tomar vergonha e vê se tu cresce Não quero criança, quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Pô, vai tomar vergonha e vê se tu cresce O meu coração, ele não te merece Me faz um favor, vê se desaparece Rodriguinho E eu te carpino a Pernambuco, pra todo o Brasil Rodriguinho, ao vivo pra você Tão de repente você chegou em minha vida Andava tão abatida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos Alguns deles proibidos de você ficar comigo De repente você mudou, nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Tantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena amor Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena amor Esse marido tá morrendo De saudade e amor Tão de repente você chegou em minha vida Andava tão abatida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos planos parecidos Alguns deles proibidos De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Tantas vezes já nos perdoamos Tantas vezes já brigamos Tantas vezes já nos perdoamos Desculpem Esse marido tá sofrendo Que saudade e amor Saudade da minha pequena amor Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena amor Esse momento tá sofrendo De saudade, amor Gravando tudo ao vivo, um estúdio É Rodriguinho Aos meus parceiros tinham de chão de conselho Tiago, vem com o Rodriguinho Que é sucesso Esse papo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui de tanto apanhar calejou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora sou o grande amor da sua vida Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha, outra boquinha Beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha Quando vê essa boquinha, outra boquinha Beijar É Rodriguinho Esse papo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui de tanto apanhar calejou Tô me amando mais Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora sou o grande amor da sua vida Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha, outra boquinha Beijar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra roer Se prepara pra chorar Quando vê essa boquinha, outra boquinha Beijar É Rodriguinho Vamos fazer sucesso Vamos agora pra nossos shows The News Sonorização Gravando tudo Ao vivo DJ Léo A máquina do sucesso Foi você que quis assim Acabar o que mal começou Sem motivo Chega ao fim Tudo agora terminou As lembranças que guardei Até hoje não esqueci Só você Só você me faz lembrar Não consigo mais chamar Não vai Acabar o que mal começou Acabar o que mal começou Porque Você é o meu único amor Foi você que quis assim Acabar o que mal começou Acabar o que mal começou Sem motivo Chega ao fim Tudo agora terminou As lembranças que guardei Até hoje não esqueci, só você me faz lembrar Não consigo mais chamar, não vá Acabar o que mal começou, porque Você é o meu único amor Os momentos que passei, até hoje não esqueci Só você me faz lembrar, não consigo mais te amar Não vá Acabar o que mal começou, porque Você é o meu único amor Vem com o Rodriguinho A dor que eu estou sentindo, não há no mundo que já sentiu Por uma coisinha boa, meu bem me disse adeus e partiu Por esse arrependimento, isso é o meu bem Volta Eu juro, perdoarei E prometo até nunca mais brigar Alguém pra gostar de mim, tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo, não há no mundo que já sentiu Por uma coisinha boa, meu bem me disse adeus e partiu Rodriguinho Não há no mundo que eu estou sentindo Não há no mundo que já sentiu Por uma coisinha boa, meu bem me disse adeus e partiu Por uma coisinha boa, meu bem me disse adeus e partiu Por uma coisinha boa, meu bem me disse adeus e partiu Não há confundo que já sentiu Por uma coisinha à toa Meu bem me disse adeus e partiu Minha vida não tinha sentido Algo para se viver De repente surgiu minha frente E você pra me conhecer Minha vida é para quem ama Tanto faz estar perto ou distante Mas eu faço questão de ficar com você Tô distante Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que apareceu em minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída De acabar de vez com minha solidão Anjo bom vai ficar para sempre em meu coração Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que me mostrou uma saída Minha vida não tinha sentido Minha vida não tinha sentido algum para se viver De repente surgiu minha frente E você pra me conhecer Minha vida é para quem ama Tanto faz estar perto ou distante Mas eu faço questão de ficar com você Mas eu faço questão de ficar com você Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que me mostrou uma saída Um abraço ao meu parceiro Aldinho Alô Marinho Alô Ronaldo Alô Marinha Oh saudade Você me deixa tão triste Com esse teu sonho Parece até que você Não acredita em mim Todas as coisas que eu faço Você me censura E diz que o nosso amor Está chegando ao fim Eu já te coloquei Te pedi por favor Pra não machucar Nosso tão grande amor Mas você parece que não quer me ver E nessa loucura Procure insistir Porque eu te chamo E você não vem Não vem que eu estou Precisando de alguém Mas você só quer destruir Nosso milho de amor Eu já te coloquei Te pedi por favor Pra não machucar Nosso tão grande amor Mas você parece que não quer me ver E nessas loucuras Procure insistir Porque eu te chamo E você não vem Não vem que eu estou Precisando de alguém Mas você só quer destruir Nosso milho de amor Você me deixa tão triste Com esse meu simulis Parece até que você Não acredita em mim Todas as coisas que eu faço Você me censura E diz que o nosso amor Está chegando ao fim Eu já te coloquei Te pedi por favor Pra não machucar Nosso tão grande amor Mas você parece que não quer me ver E nessa loucura Procure insistir Porque eu te chamo E você não vem Não vem que eu estou Precisando de alguém Mas você só quer destruir Nosso milho de amor Eu já te coloquei Te pedi por favor Pra não machucar Nosso tão grande amor Mas você parece que não quer me ver E nessas loucuras Procure insistir Porque eu te chamo E você não vem Não vem que eu estou Precisando de alguém Mas você só quer destruir Nosso milho de amor Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como pude esquecer O amor que me deu De vanar Malte o danar H menor Errar é humano Fui eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Detona redonda Vou voltar pra tudo O que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar De vanar De vanar De vanar De vanar Matinho 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 De vanar De vanar De vanar Rodriguinho Rodriguinho Valeu Isso é Rodriguinho Há uma chance Há uma chance Pra gente se encontrar Há uma ponte Pra nós dois É um lugar Quando um homem Mulher Se trocam no olhar Não dá força Que os separe Há uma porta Que um de nós Vai ter que abrir Há um B Que ninguém vai impedir Não há Quando um homem Mulher Se deixam levar É fácil viver Mas Há uma estação Onde o trem Tem que parar Eu tô na contramão Te esperando Pra voltar Pra poder seguir Sem limites Pra sonhar Pois é só Assim Que se pode Limitar O amor Há uma chance Pra gente se encontrar Boa Há uma ponte Pra nós dois É um lugar Boa Quando um homem Mulher Se trocam Olhar Não há força Que os separe Há uma porta Que um de nós Vai ter que abrir Boa Há um B Que ninguém vai impedir Não há Quando um homem E mulher Se deixam levar É fácil viver Mas É uma estação Onde o trem Tem que parar Eu tô na contramão Te esperando Pra voltar Pra poder seguir Sem limites Sem limites Pra sonhar Pois é só Assim Que se pode Limitar O amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O BEIJO ESFRIOU A CAMA CONGELOU SE EU FUI PRIORIDADE HOJE E MEIA EU NÃO SOU SAI DA MINHA VIDA E BOA SORTE COM SEU NOVO AMOR VAI VAI ME VEM 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 LAS cama só pra você ter certeza que eu sou a mulher mais foda do planeta. Eu sou a mulher mais foda do planeta. Valeu gente, obrigado. Eu lembro dessas músicas lindas, onde tudo começou, onde eu admirava e admiro até hoje, o Brega Pop. Esse é o sonho, esse é o Rodrigo. Agora o que me restam são os pensamentos, suas fotos pelo chão, uma lágrima rolar, não pôde evitar. Adoro esse presente, me amar sobre meu corpo, que eu queria tanto que você me desculpasse, me voltasse atrás. Por isso escrevi essa canção que eu fiz pra poder te falar. Palavras que toquem seu mundo, traçam, eu te procuro sem saber aonde está. Alô, Fabiano e Ramos, VIP! É show! Adoro esse presente, me amar querida Meldi, que eu queria tanto que você me entendesse por mais, me voltasse atrás. Por isso escrevi essa canção que eu fiz pra poder te falar. Palavras que toquem seu mundo, traçam, eu te procuro sem saber aonde está. Eu grito por seu nome sem falar, sem saber onde vou. Tinha-me e penso pra lutar, pelo nosso amor. Alô, Fabio e Ramos 老, Fabiano e Ramos Por isso escrevi essa canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem teu coração Te procure sem saber aonde está Palavras que toquem teu coração Eu não jogo pra perder E nem jogo pra ganhar Quero ao menos ter em você E poder viver em paz Escuta essa canção que eu fiz Ela expressa o que é a mim Não se assunça quando vem Quando alguém me chamar o seu nome O seu nome Então ouça, só ouça Por você foi quem me apaixonei Nunca mais amei ninguém Vem meu amor Vem meu amor Me faz amar Por você foi quem me apaixonei Nunca mais amei ninguém Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Me faz amar Chega, Marlinho 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 O seu nome, então ouça, só ouça Por você foi quem me apaixonei, nunca mais amei Ninguém vem meu amor, vem meu amor, me faz sonhar Por você foi quem me apaixonei, nunca mais amei Ninguém vem meu amor, vem meu amor, me faz sonhar Mesa de bar com Rodriguinho e Marrojan Zéu Vivo Por você foi quem me apaixonei, nunca mais amei Ninguém vem meu amor, vem meu amor, me faz sonhar Por você foi quem me apaixonei, nunca mais amei Ninguém vem meu amor, vem meu amor, me faz sonhar Na mesa de bar com Rodriguinho e Marrojan Zéu Vivo Na mesa de bar com Rodriguinho e Marrojan Zéu Vivo Marrojan Zéu Vivo O Brasil A mesa de bar com Rodriguinho Anete de bar com Rodriguinho e Marrojan Zéu Vivo